Eu comecei a fazer o tratamento há 15 anos atrás, devido a umas adversidades que eu sofri na família, socialmente. Na verdade, nunca ter sido internado. Uma amiga disse que tinha um hospital no engenho de dentro que eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu precisava de tratamento, reconheci isso, vim por conta própria e vim sozinho para o hospital. Essa parte que eu falei antes, foi antes de eu vir para o museu. Aí a médica conversou que tinha uma atividade de Tai Chi Chuan, que relaxava, assim. Eu nunca tinha ouvido falar também de Tai Chi Chuan. Aí eu resolvi fazer. Eu fiquei dois anos fazendo, não foi rápido não. Aí eu passei a frequentar o museu várias vezes por semana, assim, em torno de duas, três vezes por semana. E continuei com o Tai Chi Chuan e fazendo terapia ocupacional. E tinha outras atividades. Tinha musicoterapia, que não é mais aqui, que eu gosto muito, eu faço até hoje. Há oito anos que eu faço musicoterapia. Eu desenho muita paisagem e, assim, salas e, assim, não há muitas, assim, pessoas nos desenhos. Há mais paisagens, assim, um lugar que eu, que eu, que minha imaginação projeta e sai. Um lugar que eu projeta. Às vezes não sai exatamente como eu queria, mas tudo bem. Eu não sabia desenhar nem, eu só sabia desenhar um sol numa praia. Numa praia. A informática foi diferente, porque aqui tinha uma escola. Aí os pacientes faziam curso mesmo. Mas não era curso, assim, assim, qualquer coisa, prova no final, passou, não passou. Se frequentassem as aulas, passava. Se não frequentassem, não aprendessem, aí havia um adicionamento. E eu fiz o curso e fiz vários desenhos no computador. Mas o computador, eu passei a desenhar mais manualmente. Do computador, eu tô meio afastado, assim. Até porque, eu não sei se esgotou, né? Às vezes, quando eu não tô bem, às vezes não dá pra desenhar nada. Aí, eu também, eu também, uma coisa que eu não dominava era a poesia. Mas eu peguei minha adolescência, até os dias de hoje, escrevi cinco páginas, até hoje. E voltei aí no museu, tá arquivada lá. Eu gosto muito de música, parece que é uma coisa estranha, que eu gostaria de citar. Mas eu não, eu sou péssimo de harmonia musical, de decorar notas, de fazer harmonia, compor. Isso eu não, eu toco mais percussão, assim, percussão eu toco. Eu não sou colecionador, mas conheço, desde os quatro anos de idade, eu ouvia música na rádio. E acho que eu gostava, eu me identificava. Essa música, eu ouvia muito no rádio, nos anos 80. Eu tenho 42 anos. E aí, não dei muita importância na época, assim, da primeira vez que eu ouvia. Mas depois, eu falei, vou comprar uma coletânea desses caras e ver se funciona. Aí, ficou nas entradas. Vou cantar um trecho dela. Uma estrada longa e sinuosa Me leva pra algum lugar E nunca desaparecerá com o tempo Porque eu passo sempre por essa estrada Essa é a parte que eu cantei agora, se diz isso